O Denver Nuggets simplesmente varreu o Los Angeles Lakers e se sagrou campeão da Conferência Oeste, chegando assim às finais da NBA. E agora espera o vencedor de Miami Heat e Boston Celtics. A vitória do Nuggets foi por 113 a 111, dois pontinhos de diferença com o LeBron tendo a última bola do jogo, mas não conseguindo convertê-la. E o destaque da partida foi Nicole Yurt com 30 pontos, 14 rebotes e 13 assistências, mais um triplo-duplo pra esse cara. Meu Deus do céu, o cara é de outro planeta, mano. E com isso ele foi eleito o MVP das finais, o MVP das finais do Oeste. Que a taça tá aqui, outro troféuzinho de MVP. Cara, merecido demais, né? E com isso o Denver Nuggets foi campeão da Conferência Oeste pela primeira vez na história. Merecido demais, Steve Maskey, Michael Porter, Casey Pee, Aaron Gordon, Jamal Murray e o Nicole Yurt. O título ficou em boas mãos e cara, o Denver chega muito forte pra essas NBA Finals.